E aí galera do canal, fazendo esse vídeo aí, respondendo a um inscrito meu que fez uma pergunta Por que esse canal meu aqui não é de música? Eu queria explicar aí o seguinte, pra todos aí que estão vendo esse vídeo, o que é que acontece? Pra gente que é artista musical, é o seguinte, principalmente eu como sou produtor de música Não adianta eu apenas postar música no meu canal, porque eu estou sem computador E meu canal aqui, esse canal de vlog Quando a gente faz, cria uma produção, a gente tem que ter uma gravadora e um selo Que é a gravadora que pertence, que recolhe todos os direitos do autor Aí o que é que acontece? Eu sou um artista independente Minhas produções foram tudo independentes As músicas que eu tenho, tem mais de 20 álbuns na internet Posso não ser muito conhecido, mas já tenho músicas, já subi músicas na Spinning Records Pra tentar a parceria, não consegui, entrei lá no ranking deles lá Fui remix, mas meu SoundCloud também O que é que acontece? Quando eu quero postar uma música, eu passo pra minha gravadora E a gravadora distribui para as plataformas Spotify, Deezer, YouTube Music Todas as plataformas de música que é disponível nos países Não adianta eu fazer uma produção e estar só postando música nesse canal O vínculo desse canal não é pra música Pode até ser de eu chegar no estúdio e mostrar uma produção, alguma coisa futuramente Mas só que isso não é a intenção Esse canal de daily vlog é só mostrar no meu dia a dia Porque eu faço a realidade, total realidade Não apenas só música, não apenas só festa, não apenas só brincadeira Não apenas só dança, não, não tem só isso Esse canal aqui é feito para shorts Eu consegui ganhar muitos inscritos com o YouTube Shorts Que veio aí na plataforma aí Muito agradecido aí pelo YouTube, pelo YouTube Shorts Que subiram o meu canal Que meu canal hoje em dia de YouTube é difícil você crescer na plataforma Eu postava muito remix num canal que eu tinha que eu perdi o acesso Eu tenho um canal também que se chama Heavy Funk É um canal que tem mais de mil inscritos É um canal que eu mostro produções de artistas de funk Só que a intenção não é essa Eu não quero monetizar assim Esse canal vai ser só para meus daily vlogs É conversar com a galera, mostrando o dia a dia, meu trabalho O que eu faço, minha casa, meu almoço, minha janta É um canal especialmente para isso Eu estou respondendo essa resposta Porque vieram perguntar por que eu não posto música nesse canal Então essa é a resposta Eu não posto música por causa disso Porque não é um canal voltado para a música É um segmento diferente É um canal de vlog e de shorts Vlog, dia a dia de vlog Meu dia a dia O que eu faço Meu fim de semana Eu quero esse canal assim Não só música, não só produção Não só artista Não só fama Esse canal não é um canal que é voltado só para seguidores Para ganhar seguidores, fama Não, é apenas eu quero pessoas que acompanhem Que gostem do conteúdo desse canal Que sejam fiel e que façam a gente crescer Para a gente cada vez mais melhorar esse canal Entendeu? É isso aí, entendeu? É isso que eu estava falando aí Porque tem gente que não entende, tá? Vem criticar, chega no seu vídeo Não sabe, não conhece a história Não conhece, não sabe como é A dificuldade de um artista independente aqui no Brasil Eu tenho aberto aí Minha caixa de opiniões aí Para as gravadoras independentes Eu agradeço muito a ONU e a RPM Que é uma das gravadoras que acreditou no meu trabalho Eu já subi música com eles E eu tenho vários álbuns lá disponíveis na plataforma deles A gente não estourou Nenhuma música que eu tenho ainda Não é estourada Eu tenho vídeo Música minha que está com mais de minhas visualizações na internet Mas é que nem eu falei No Saldo e Cláudio A plataforma também Eu agradeço muito a eles Que eles também me ajudaram bastante Que ajudam bastante os DJ produtor no Brasil e do mundo É uma plataforma muito Muito séria de música Eu agradeço todas essas plataformas Só que que nem eu falei No momento a gente vai trabalhar assim Só com daily vlogs Vídeos shots Vídeos de comédia É isso que é esse canal O DJ song não é só a música Não é só voltado à eletrônica Não é só voltado Porque eu sei produzir mais de 10 segmentos Na linha de música eletrônica Como o Psytrance O Trance O Downtempo O Electro House O Full House O Psytrance O Full House O Deep House O House Vários segmentos na linha da música eletrônica O Trap Eu vou trabalhar Estou trabalhando Quem sabe futuramente Estar produzindo artistas E estar mostrando nosso trabalho Entendeu? No momento ainda não estamos disponíveis para isso E futuramente Se eu tiver Vai ter um canal especialmente para isso Para a música Para doar música Mas no momento não temos Essa visão Por enquanto Vamos trabalhar só com daily vlogs E dia a dia Valeu? E é isso aí Deixa o like Comenta Essa é a opinião que eu estava dando aí Para aqueles que não sabem Fica perguntando Mandando essas perguntas aí Que são perguntas boas Para quem não conhece Para quem não tem entendimento aí Desse mundo aí Vai ficar sabendo Vai ficar sabendo né Por isso que eu fiz E estou deixando a resposta aí Para quem estava perguntando aí Para o rapaz que perguntou aí Eu não tive que responder Por causa que É uma coisa que ele falou Comentário Que É realmente Válido para esse Meu segmento A resposta está aí Qualquer dúvida A gente tem meu e-mail aí Você pode mandar um e-mail Para mim Fazer perguntas Que aqui É real É realidade A gente posta E a gente responde Tá? Então é isso O vídeo que eu fiz Hoje Era só para responder Esse comentário aí Eu peço a galera Que se inscreva Nesse canal Deixa o like E apoie o meu trabalho É um trabalho sério Não é apenas Só brincadeira A gente aqui Trabalha muito sério Tá? Então é isso galera Valeu Um abraço Tamo junto É nóis